Um abraço para os amigos aí do site Patrocínio Online De forma muito especial, primeiramente, agradecer a Deus por nossa recuperação Nós que estivemos aí de dinastica de 4.019 Ficamos na UTI por cerca de 3, 12 dias Mas recebendo todos os cuidados necessários de toda a equipe médica Equipe de enfermeiros, fisioterapeutas Enfim, recebendo todos os cuidados aqui da equipe da nossa Santa Casa Foram dias muito difíceis Principalmente os primeiros 4, 5 dias Foram dias complicados Confesso a vocês Com muito medo Porque nós chegamos aí 75% do pulmão afetado aí Pela Covid-19 Mas já sabemos, hoje nós nos encontramos aqui no quarto Recuperando bem Sendo assistidos aqui Pelos enfermeiros, pelos médicos E graças a Deus, tudo correndo bem E graças a orações As intervenções Cada um com a sua fé, com a sua crença E foram fundamentais Com a nossa recuperação Temos sentido bem, melhor Graças a Deus E espero que Deus retribua Tudo em dobro A cada pessoa que rezou, que orou por mim Colocar o nosso nome Nas orações Que Deus possa retribuir tudo em dobro Para todos vocês Um abraço Espero em breve Daqui uns dias já Estabelecido mais ainda Poder estar De volta para a família Poder abraçar A minha filha Muito saudade dela E encontrar os amigos Para a gente contar Novas histórias E que Deus abençoe A cada um de vocês Muito obrigado Obrigado mesmo de coração A cada amigo A cada amiga Pessoas que a gente Jamais imaginava Que podia acompanhar a gente E que na verdade Acompanha Me acompanha tanto Que orou por nós Por nossa recuperação Muito obrigado Em breve Se Deus quiser Aqui uns dias Nós faremos de volta O convívio Queridos amigos Muito obrigado a todos Tchau 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 Tchau